E era justamente nesses dias de par com nenhum alimento que ela mais brincava com as filhas. Nessas ocasiões, a brincadeira preferida era aquela em que a mãe era a senhora, a rainha. Ela se assentava em seu trono, um pequeno banquinho de madeira. Felizes, colhíamos flores cultivadas em um pequeno pegaço de terra que circundava o nosso barrar. As flores eram depois solenemente distribuídas para seus cabelos, braços e colo. E diante dela fazíamos reverências à senhora. Postávamos deitadas no chão e batíamos cabeça para a rainha. Olá, pensantes! Galca aqui! Sejam bem-vindos e bem-vindos a mais um vídeo aqui do Ser Linguagem no YouTube. Dessa vez, dentro desse projeto do Clube do Conto Vega. Lembra? Aquele projeto que nós vamos discutir um conto por dia durante todo o mês de abril. Ontem vocês estiveram aqui com o Maílson, discutindo o conto Catinga de Ivandro Menezes. E hoje cá estou para discutir com vocês Olhos Gágua de Conceição Evarística. O conto, não o livro. E olha que curioso. Achei que era essa dimensão. Exatamente no exato instante em que eu fechei a porta e as janelas para a gente começar a conversar, começou a chover. Sem nenhuma denúncia prévia, sem nenhum aviso, provão, relâmpago, friagem, nada. Simplesmente começou a chover. E isso tem muito a ver com o que a gente vai discutir hoje dentro do conto da Conceição Evarística. O Olhos Gágua. Mas antes que a gente entrar na nossa narrativa, nessa nossa discussão, nessa nossa conversa, nesse nosso fórum sobre o texto Olhos Gágua, eu queria convidar você para se inscrever no canal se você não é inscrito. Deixar nos comentários o que você vai achar desse vídeo, o que você achou do conto, o que você achou desse projeto. Se você tem algum sujeito de leitura, de fontes, que é para trazer para a gente, curtir o vídeo se você gostar e fazer tudo aquilo que os e-books pegam e que às vezes eu esqueço de pedir lá no final do vídeo. Certo? Bom, Olhos Gágua, de Conceição Evarística, eu arrisco a dizer que é um dos livros mais conhecidos dela. Estourou o livro de 2016 e desde então tem ganhado bastante visibilidade na mídia e nos meios literários, por aí afora. Há muitos vídeos no YouTube que falam sobre o livro Olhos Gágua e também há muitos trabalhos acadêmicos já que falam sobre o livro. Então, não é difícil encontrar conteúdo na internet que fale sobre a própria Conceição Evarística, quem ela é, de onde ela vem e qual a importância dela na daquela cultura brasileira. Ela ganhou... aumentou a chuva, se for ouvindo. Ela ganhou ainda mais visibilidade, depois que ela tentou ingressar na Academia Brasileira de Lepras, sendo uma mulher negra, sem fazer campanha, apenas por seu médico literário, e não conseguiu a vaga. E aquele momento, aquele momento específico da sua tentativa de entrar na Academia, denunciou uma falha ou, digamos, um sintoma entranhado na estrutura da Academia Brasileira de Lepras, na estrutura de uma instituição aristocrata e secular. E esse é o significado da presença da Conceição Evarística na literatura. O de incômodo, o de revolução, o de transformação, o de transposição. E é esse, justamente, o significado que ela quer trazer para o texto que ela é para a literatura negra. Aquela parte que o princípio de que a literatura negra, a literatura escrita por mãos precas, não pode estar situada ou se colocar no papel de ingenuidade. É preciso que essa literatura incomode. Eu trouxe alguma colinha para poder me ajudar na nossa conversa. E eu queria começar, antes de tudo, pelo resumo do conto, o olhos d'água. O que é que essa história conta, se você der uma olhada? Vocês devem ter visto o podcast, sai hoje de manhã, inclusive com a voz da própria Conceição Evarística. Ela leu o conto para o homem que o Liqueira Afro, da rádio UFMG. E aí eu pensei, era a minha vez de narrar o conto. Eu pensei, nossa, mas não tem como haver mais potência na narração desse conto se não for pela voz da própria Conceição Evarística. Se não for pela voz de uma mulher, de uma mulher negra, lendo essa história. Então, eu achei por bem trazer para vocês, justamente, a voz dela mesma, lendo essa narrativa, para que a gente possa ter ainda mais acesso aos significados, aos sentidos que esse texto pode alcançar. E o olhos d'água, ele conta a história de uma personagem, de uma narradora personagem, ela está dentro da história, que ela acorda no meio da noite, sem conseguir lembrar tudo da cor dos olhos de sua mãe. E essa aflição vai acompanhar essa nossa personagem ao longo de todo o conto. Vira quase um refrão, o que é comum em alguns contos da Conceição Evarística. Ela pega situações, ela pega trechos, sequências questuais fortes, significativas, para usar de refrão ao longo de todo o conto. E isso vai fazendo a gente se encaminhar para o clímax, se encaminhar para o grande acontecimento do conto, para o grande desfecho, digamos assim. E dentro desse conta, olhos d'água, esse refrão é justamente qual é a cor dos olhos de minha mãe. Então, ela começa a se perguntar de maneira mais espaçada, ela acorda com essa aflição, ela começa a se relembrar, a relembrar fatos da sua infância, como que ela ligava com sua família, com sua mãe, com as irmãs, como que ela, na infância, observava a mãe conseguir cuidar de uma família inteira sozinha, nascendo mãe solo, como que a mãe fazia brincadeiras para distrair as filhas da fome, como que o fogão, como que a panela do fogão, perdendo água, sem mais nada, desbochava da fome das crianças, e a mãe levava elas para brincar no terreiro, vendo as nuvens e o que elas formavam, como uma maneira de distraí-las da fome. Então, ela vai rememorando a infância, essa infância de mulher negra e de família negra, e também de periferia, afinal de contas ela ficar numa periferia de Minas Gerais, assim como a própria concessionária que vem da periferia de Minas Gerais, e ela vai fazendo essas rememorações, ao mesmo tempo em que a pergunta vai se asseverando na sua cabeça, qual é a cor dos olhos de minha mãe? Esse desespero aumenta, essa vontade aumenta, ao ponto de que ela percebe que ela precisa retornar à sua terra natal, é preciso voltar para casa, é preciso voltar para a mãe. E aí ela volta para casa para encontrar os olhos da mãe e perceber que eles são olhos d'água. E nós ficamos sem saber exatamente qual é a cor dos olhos dessa mãe. Tudo que nós sabemos é que ela tem os olhos d'água. E essa é a simbologia, mas que outras camadas de leitura podem estar presentes dentro dessa narrativa? Vocês podem encontrar muitas informações com relação a isso, muitas interpretações, como o apagamento da mulher negra, a regra escoberta da negritude. Hoje, no vídeo, eu quero focar um pouco mais na questão do sincretismo, e em como que a nossa escravidade e a espiritualidade estão entranhadas nesse texto. Tem um ensaio lindíssimo, lindíssimo, que é a Joseneia Silva Costa, professora UEBA, 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 Universidade de Calóquia Bahia, que eu vou deixar aqui uma descrição. Ela faz uma análise do conto Olhos d'água a partir desse viés de mulher negra que se descobre negra cardiamente. Ela até coloca no trabalho dela uma citação, logo um resumo que eu achei muito potente, que ela diz. Esse trabalho é um apelo poético a outras mulheres que, como eu, se descobriram negras cardiamente e que precisaram reinventar novas formas de existência. E aí ela traz um texto de uma mulher negra para conclamar outras mulheres negras a se descobrirem. E olha que interessante, nós ficamos no ano de 2020. Esse foi o ano em que o curta-metragem, o melhor curta-metragem, o Oscar, foi um curta-metragem que falava o cabelo negro. Hair Love, o cabelo de uma menina, uma criança, crespo, negro, afro, lindíssimo em toda a sua potência, em toda a sua grandiosidade. E como que o momento entre essa criança e o próprio pai, para fazer um penteado para um dia especial dela, cativaram uma audiência ao ponto de chegar, ao ponto de fazer a narrativa chegar no Oscar. Então nós ficamos vivendo um momento lindo de possibilidades para que as meninas, as mulheres e os homens também, toda a comunidade negra, afro, preta, possam se reconhecer dentro de sua própria identidade. Nós temos falado bastante sobre reconhecer a branquitude, reconhecer a negritude, e isso quem ganha mais força ao longo do tempo. E o ponto de aconselhamento agorítico, olhos de água, ganha mais sentido nesse momento. Então, observem, eu sou professor. Já discuti a questão de racismo estrutural com os meus alunos. E eu percebi, assim com outros professores e outras professoras que levavam essas discussões para as salas, que aos poucos nós vimos nossos alunos negros se reconhecendo de fato negros, e isso ganhando força, inclusive, na sua expressão corporal. Quando, por exemplo, você vê adolescentes que costumavam alisar o cabelo, passando pela transição capilar e assumindo seus cachos, seus cabelos crespos, de maneira linda, pó, quente, empoderada. Então, nós temos um momento em que o conto da concessão ganha o sentido de que encontrar a cor dos olhos de sua mãe é, na verdade, se encontrar negra, se reconhecer enquanto alguém negro, enquanto alguém racialmente localizado, ou racializado. A gente volta para o conto da concessão abalítica, que é sobre esses olhos gárguas e sobre essa mulher que quer descobrir a cor dos olhos de sua mãe, como quem quer descobrir sua própria identidade, e que precisa retornar ao seu lugar de origem, ao seu lugar de fala, para conseguir encontrar essa identidade. E tudo isso é atravessado por um sincretismo, por uma espiritualidade, predominantemente afro-brasileira. E é justamente isso que eu queria discutir com vocês. Observem que logo no começo nós temos a informação de que a nossa personagem, a nossa procabonística, essa nossa narradora, ela é uma das sete filhas de uma mulher negra. Sete é um número cabalístico. Por que sete, né? Porque sete filhas, né? Sete mulheres ao redor de uma mãe. E observem que quando eu trago na epígrafe desse vídeo, na citação inicial, o momento em que a mãe e as filhas brincam de reverência, muito se assemelha aos rituais do Camino Blé, quando os orixás são cultuados, e quando eles são reverenciados, e festejados pela comunidade. Então, a mãe, ela assume um papel de potência, um papel de rainha, de majestade espiritual, religiosa, cultural, dentro daquele contexto familiar. E isso é potente. Isso revela pra gente uma camada de queijo que nem todo mundo consegue acessar, porque todo mundo lembra de acessar. Um outro exemplo, vou trazer uma nova citação no livro. Percebam que quando eu comecei o queijo, a conversa com vocês, eu mencionei a chuva. Aqui é uma passagem do livro, em que a chuva também se faz presente, do compre, em que a chuva também se faz presente. Observe. Lembro-me ainda do queimor de minha mãe nos dias de fortes chuvas. Em cima da cama, agarrada a nós, ela nos protegia com seu abraço. E com os olhos alagados, de prancos, balbociava rezas a Santa Bárbara, temendo que o nosso frágil barraco desabasse sobre nós. A menção à Santa Bárbara é uma menção parecida com o que eu fiz quando a gente começou o vídeo, quando a câmera não estava ligada e começou a chover, e eu falo é para rei Ansan, é justamente para evocar uma figura mítica, o orixá, em Ansan, que o sincretismo é representado por Santa Bárbara. Vamos, então, só fazer um rápido parênteses do que seria o sincretismo, né? Estamos, então, vamos no ciclo A, estamos no tempo da escravidão. Pessoas ficam sendo escravizadas, pessoas negras, ficam sendo escravizadas para as ligas de África para o Brasil. Nesse translado, eles trazem consigo toda a sua cultura e religião, e aqui são proibidos de, inclusive, falar a própria língua, o próprio idioma. E eles começam a encontrar formas de transtornar ou transpor essa limitação de não poderem praticar a própria religião ou a própria cultura. E o que é que eles fazem? Eles pegam os santos católicos e associam esses santos a entidades e orixás do candomblé e das religiões de uma presa africana. Então, nós temos, por exemplo, Santa Bárbara, que é em Ansan. Nossa Senhora de Assunção, que é Oxum, ou, em alguns lugares, Iemanjá. Nós temos São Jorge, que é o Gum, São Sebastião, que no Rio de Janeiro vai ser Oxóssi, aqui também no Ceará vai ser também Oxóssi, mas em outros lugares representa outro orixá. Nós temos São Lázaro, que representa o Mulu ou o Baluaê. Então, vocês vão ver essa sincronia, ou essa sincretização de entidades e orixás africanos em santos católicos. Então, quando o conto evoca Santa Bárbara, quando a mãe evoca Santa Bárbara, ela, na verdade, se remete a uma inansã, que é o orixá dos raios e das tempestades. Então, imagina uma mãe negra abraçando suas sete filhas para proteger, ao mesmo tempo que chora. Chora porque tem medo de que seu barraco desabe. E tudo que ela pode fazer é clamar. Clamar a alguém maior que ela. Alguém que, assim como ela, também é mulher. Também representa o feminino. e aí a gente aborda o feminino sagrado, né? E aí ela faz valei-me Santa Bárbara ou é parrei-an-san, tem de piedade, acalma as tempestades, acalma os raios, eu tenho medo. Medo por mim, medo pelas minhas filhas. Então, imagina como é poderoso perceber o sincretismo em uma simples passagem, uma simples menção a uma sântia católica dentro do queixo. E essa questão de sincretismo, ela não para por aí. Ela continua. Mais para a parte do fim, já encerrando nossa conversa sobre olhos gás, nossa questão de sincretismo, quando ela associa a imagem da mãe à imagem da própria Oxum. Então, chegamos primeiramente a menção a uma sântia católica, a sântia bárbara, em menção a Ian-san, que é a orixá dos raios e das tempestades. E logo mais à frente, com o conto, quando ela retorna à sua origem e ela encara que perceber ou relembrar a cor dos olhos de sua mãe, é uma espécie de oferenda para os orixás. Ela fala isso em queixo. E quando ela retorna para casa e vê os olhos da mãe e a mãe está chorando, mas também está feliz porque está vendo sua filha, ela vê os olhos da mãe e vê que são olhos d'água e que os olhos d'água são água de Oxum, água de mamãe Oxum. E aí ela fala assim, a cor dos olhos de minha mãe não era a cor... Perdão. A cor dos olhos de minha mãe era a cor de olhos d'água, água de mamãe Oxum, rios calmos, mas profundos e enganosos para quem contempla a vida apenas pela superfície. Sim, águas de mamãe Oxum. Vejam só, águas enganosas, calmas para quem encara a vida só pela superfície. Quando ela traz a imagem de mamãe Oxum, Oxum é a orixá da fertilidade, da maternidade, do ouro, da beleza e também das águas, das águas doces. Então, quando ela associa Oxum ao Oxum da mãe, a mãe, a fertilidade, ela quer fazer na verdade uma menção, uma associação, uma analogia entre a própria mãe e a Oxum, a sua orixá, a sua mãe. E aí a gente percebe que ela quer ser na verdade a várias mães, a várias mulheres na sua história, não só a sua mãe, a sua mãe que está representando outras mulheres. E aí está a potência do texto. Uma potência que às vezes nós não conseguimos acessar por não termos exatamente acesso a essas camadas mais profundas de interpretação como, por exemplo, o sincretismo e a lei de uso. Bom, o vídeo vai ficar ainda maior do que já indicar, vou encerrar por aqui, mas continuamos a discussão aqui nos comentários. Então, se você chegou alguma hora que esse vídeo saiu, vamos conversar. Se você chegou depois, deixe seu comentário que você achou um conto e a gente vai trocando ideias, vai trocando axé, vai trocando energias aqui embaixo no campo de comentários e onde mais for possível falar de literatura. Muito obrigado pela companhia. A gente se vê amanhã de manhã no podcast Você Linguagem com mais um conto e à noite com mais uma conversa. Dessa vez, dizem que os cães veem coisas do cearense Moreira Campos. Até mais. Chorodô Chorodô Amém